Labe treta! Labe treta, quando começa sempre tem um sustinho safado. Meu marido que ama fazer isso, eu odeio. Sustos? Nossa briga séria é com susto. Tá brincando. Porque ele ama dar susto e eu odeio levar susto. Eu já irritei a Gabriela logo de cara. Ela já tá a pé da vida. Não tô tão irritada com você porque eu não te falei isso já antes, pra você me dar vários sustos, entendeu? Não é uma coisa... É tipo, Rafael foi babaca, não faça mais isso. Dessa vez passa que você não sabia. Pugli, você já veio no Love Treta, foi muito legal o vídeo que nós gravamos com você. E agora ela voltou para o quadro mais badalado, que é cinco perguntas polêmicas. Primeira pergunta tem a ver com Pugliese como um todo. Gabriela Pugliese, essa é uma coisa que já foi dita várias vezes. O seu sobrenome original não é Pugliese. Não. É de um antigo casamento. É, mas agora é, né? Porque ficou realmente o meu nome, eu me casei antes de ser conhecida. E é o sobrenome do meu ex-marido, Pugliese. Naturalmente, quando eu casei, eu fiquei com o sobrenome dele, como acontece na maioria dos casamentos. Como depois disso eu virei uma pessoa conhecida, virou uma marca, eu continuei com o nome mesmo até hoje. A gente dá super bem, nunca teve problema nenhum. As pessoas me fantasiam muito. E como acontece com muita gente, eu acho. Acho que não é uma coisa... E eu acho bonito esse nome. E me deu sorte já, de certa forma, é um nome legal. Não tinha muito sentido eu voltar com o meu nome, se eu fiquei conhecida com o nome. Ia ser meio... não sei. Não sei nem como seria isso aí. Não. A pergunta original tinha a ver com você usar um Instagram Pugliese. E a gente já perguntava, você optou por usar um Instagram Pugliese, porque dá trabalho criar uma conta nova com outro nome? É, e também tinha o Instagram já, porque quando eu me casei, além de mudar o nome, o meu Instagram ficou o meu nome de casado. Então foi uma coisa bem natural, mas... Não, cara, a pergunta não tinha a ver com isso, criar um Instagram com isso do Pugliese, dá trabalho fazer um novo nome. Ela falou, tem um de boa aqui, eu já vou fazer a pergunta B de uma vez, tá? Ai, meu Deus. Porque a pergunta B tem alguma polêmica a mais. Você, Pugliese, é muito mais famosa que um monte de gente que eu conheço, muito mais famosa do que eu. Pelo menos nas redes sociais, é fato. Não, é verdade, você é uma sumidade. Eu lido mal com hater, mas você parece que está tirando de letra lidar com hater. Ah, hoje em dia, né? Depois de tomar muita paulada, né? Depois de tomar muita paulada, né? Eu sofri muito com hater no início, eu não sabia lidar, era muito difícil. Eu falava demais, eu discutia, eu entrava naquela energia ruim, e eu via que me fazia muito mal isso, que eu ficava muito mal. E aí, com a maturidade, a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, porque é a vida mesmo, então, ou eu era feliz lidando com eles, ou ia viver sendo refém dessas pessoas que não me acrescentam. Assim, é uma forma de inteligência emocional, dar mais importância para as coisas boas e saber que eles vão existir sempre. Então, hoje em dia, graças a Deus, para me tirar do sério, precisa de muito, assim, sabe? Então, é sobre tirar do sério que falaremos. Responda qual foi a vez em que você realmente ficou muito, mas muito bruxa, muito possessa, com alguém que falou merda nas suas redes sociais. Nossa, muitas vezes já. Uma que você falou, essa vez eu queria... O que mais me irritava, que eu não sabia lidar, é quando as pessoas falam que eu estou mentindo de uma coisa que eu não estou. Eu sei que eu estou falando a verdade, então, não importa, mas é uma coisa que eu não sabia lidar muito. Então, várias vezes, esses haters, eles conseguiam descontextualizar alguma coisa que eu falava e criar, assim, uma história mirabolante, como se eu fosse uma bruxa, e eu ficava indignada. Gente, mas da onde? Uma coisa tão simples. Eles transformavam. Teve muito já, nossa. Eu já falei muito. Você lembra de um que você falou, não, dessa vez eu vou ter que passar com lança-chamas, não vai ter jeito. Agora eu vou matar. Uma cachorra que uma vez eu trouxe da praia... Não, você está falando da hater. Uma cachorra que falou uma vez em mim. Não. Eu fui fazer uma campanha na praia, uma vez, e eu fiquei muito tocada com uma cachorrinha que estava lá no hotel onde eu estava fotografando, e ela era abandonada, e eu trouxe ela para São Paulo para pôr para adoção. Enfim, a minha intenção, eu sei que foi boa. Já começaram, não, porque você não adotou, porque você pegou e depois devolveu ela na rua, que a pessoa que adotou não quis mais, e a culpa é minha. Então, assim, eu fiquei indignada, porque era uma coisa que eu sei que eu fiz. De boa. Para ajudar, ainda compartilhei, assim, para ver se eu achava alguém que quisesse adotar ela. E aí ficou muito tempo numa polêmica, assim, horrorosa, que não era para ter. Eu fiz uma coisa muito simples. Eu tirei ela da rua, trouxe aqui para São Paulo, vacinei, deixei ela, assim, perfeita. Começaram a criar caso com isso, porque eu não fiquei com a cachorra, porque eu abandonei ela de novo, enfim. Aí foi muito triste isso para mim. Eu um dia acordei e tinham centenas de milhares de comentários de pessoas nas minhas fotos no Instagram, dizendo que eu havia maltratado uma fã. É, aí tem isso, e as pessoas potencializam esses comentários e viram uma coisa enorme. E sabe o que era isso? Isso era um bullying do Maurício Meirelles. Ele estava com o Cid do Não Salvo, na Madrugada Entediados, e eles combinaram com os seguidores, assim, vamos zoar o Cortez? Todo mundo indo nas fotos do Cortez, dizendo que ele maltratou uma fã. Só que eu acordei ingênuo. Tadinho. Na véspera do Natal, e estava assim, seu merda, você é a pior pessoa desse mundo. Era seu fã, não tenho essa? Eu era seu fã, não sou mais. Muito boa. Aí até entender que era uma piada do Maurício, que combinou isso com as pessoas, eu já tinha ganhado haters reais, porque pessoas que não sabiam que era uma brincadeira, começaram lá a falar assim, como é que é? Ele maltratou quem? Aí saiu no fuxico. Você ficou mal. Mal. As pessoas acham que a gente não fica, né, gente? A gente é... Eu passei três dias sem falar com o Maurício Mereto. Eu falei que isso é piada que se faça, minha irmã não pode falar dele. É mesmo. Ele falou que é piada idiota. Mas a gente tem um recado para vocês, haters. Um pedido, morram. Amem, amem. Façam alguma coisa útil. Vamos falar agora, pergunta número dois. Tem a ver com Instagram, redes sociais e monetizações. Pergunta simples, rápida e direta. Você tem muita gente no Instagram. Opa! Tem inveja? Nossa, minha mão está abrindo aqui, mas eu estou fazendo assim, parece... Qual post você se arrepende de ter feito? Tem que citar um. Quando você começa a ficar conhecido no Instagram, é um dinheiro muito fácil que você fica deslumbrado. Eu era muito nova, então eu achava... Como assim? Querem me pagar para eu postar algo que eu já faço? Não. E aí eu não tinha discernimento nenhum, assim. Eu já postei muita coisa que eu não postaria hoje por dinheiro nenhum, porque hoje em dia eu tenho uma responsabilidade muito grande e graças a Deus maturidade e discernimento. E aí teve uma vez, logo no início, que eu postei uma farinha que chama Farinha Seca a Barriga. Vê? Que a farinha prometia secar a barriga. E eu postei a Amarradona lá. Postei assim, sem noção nenhuma, porque hoje em dia qual a chance de eu postar um produto com esse nome zero? Espera aí, uma farinha que seca a barriga na minha cabeça é cocaína. O que que é isso? É, então... Gente, assim, eu nem sei. Eu era tão criançona, tipo assim, eu nem pesquisava muito esses erros. Eu errei muito já na vida. E aí eu lembro que as pessoas ficaram indignadas e eu fiquei indignada com a indignação da gente. Porque qual que é o problema? Farinha seca a barriga. Tem aquelas coisas, né? É o marketing. Tinha farinha de uva, café verde, um monte de coisa que deve ajudar a acelerar o metabolismo, mas que de fato não seca a barriga. Mas que de fato não seca a barriga. Era bem apelativo. Com altivez, dignidade e bril, Pugliese vai para a pergunta número 13 até agora tá suave. Tá, vamos ver. Tá problematizando. Ai, mesmo. Agora começa, ó... Caralho, deixa ela em paz. Deixa ela em paz, deixa ela em paz. Porque, pô, as primeiras pessoas pediam que você estabilizasse o seu namoro, depois você separou, aí você começou um namorado legal. Nós gostamos dele. É uma novela da chicana, né? Aí cobraram que você casasse. Casa, casa, casa. Agora a nova polêmica em torno da Pugliese é que as pessoas querem o baby Pugliese. Gente, eu nunca vi as pessoas sonharem tanto que eu tô grávida. Nunca na minha... Juro por Deus, todo dia, em toda foto que eu posto, mais de 50 pessoas sonhando que eu tô grávida. Eu, assim, tô com 32 anos. Eu não acho, eu não tenho pressão alguma. Até porque eu acho que tá nas mãos de Deus. Eu acredito muito que as coisas acontecem quando tem que acontecer. E eu também, eu nem falaria. Estou tentando, porque eu acho que é uma coisa muito íntima. Eu sou muito ligada em energia. Então, eu não gosto muito de contar certas coisas que são muito minhas e que não vai fazer diferença. Eu tô de boa, assim. As pessoas não param de encher o saco da Pugliese. Quando chega o baby Pugliese? Quando chega o baby Pugliese? É, gente, é muita pressão. É chato, chato. E a pergunta número três é quando chega o baby Pugliese? Então... Não sei quando, gente. Eu não tô com essa pressa. Eu tô naquela fase, assim, tem dias que eu acordo que eu quero ser mãe desesperadamente. Tem dias que eu acordo e que eu falo não posso. Um ano. Então, assim, eu tô meio que sem saber. E também eu não tô com pressa. Não tô. Não tô tentando, mas eu também não vou falar se eu não tô ou se eu tô, porque eu não gosto de dividir algumas coisas. Tô tentando ter filhos. As pessoas vão saber que todo mês que eu não anuncio isso. Pô, eu tô, sabe assim? Então, nem eu quero lidar com essa pressão. Saco. Não, e eu acho desrespeitoso ficar pressionando você pra ficar falando de filho. É, gente... Mas quando vai ter o filho? Hoje você, Gabriela Pugliese, está muito bem casada. Está com o Erasmo, que é um cara que a gente conhece. Um cara forte, gostoso, sarado e delicioso. O que eu disse? Bom, mas você já foi solteira um dia. Pensando na sua vida de solteira, porque o passado ficou pra trás. A pergunta é, qual famoso que ninguém sabe que você pegou ou você pegou e dirá agora? Nossa, eu nunca peguei um famoso, gente. Não, significa que eu não pegaria alguém famoso. Pegaria, se eu fosse solteira, vários. Não preciso falar aqui, porque eu acho que meu marido não ia gostar, mas eu não estou sendo hipócrita, mas é que realmente... Nunca nenhum? Nunca rolou um famoso. Gente, que eu me lembro, não. Porque desde que eu fiquei conhecida e tenho acesso a essas pessoas, eu era casada e eu nunca fiquei solteira. Eu sempre engatei. Então, não deu tempo de eu pegar alguém famoso. Se você quiser responder, tem a pergunta B. Tem a B. Quer o que é a B? Quero. Quando chega o Baby Pugli? Porra! E eu respondi essa, não precisava da B. Já ficou puto. Caralho! Chega dessa porra! Baby Pugli. Nunca pegou um famoso? Acho que não. Se você é famoso e me pegou, desculpa. Então, eu não te considero famoso, então. Porque eu acho que eu não estou lembrando. Mas você é uma sobre-celebridade. Eu não estou lembrando. Acho que não. Porque a minha vida é sempre mais... Minhas merda, tudo aí na internet. Não pode pegar gente famosa. Eu peguei umas poucas aí para quê? Só dar trabalho. É, né? A galera falando. Deve ser um saco. É legal pegar as produtoras, pegar os staff, entendeu? Aí é legal. Próxima pergunta é a número 5, agora fodeu. 5 é a pergunta final e a pergunta polêmica. Olha que loucura isso. Eu estava pensando... Quer pergunta bem. Antes de vir para cá... Juro pela minha vida, que as pessoas me perguntam sempre assim. Eu acho que as pessoas gostam de ver treta, né? Você não gosta da X? Gente, quem é essa X? Porque eu não tenho briga com ninguém. Se eu não gosto de alguém, eu não me lembro. Porque eu não penso nessa pessoa. Tipo, eu sou uma pessoa muito pacífica, juro. Eu nunca briguei assim com algum famoso, alguma coisa que aconteceu na internet. Não, eu também não sei. Eu tenho a pergunta bem, se você quiser. Pode ser, porque eu não tenho. Eu nunca briguei com ninguém. Eu não tenho ódio de ninguém. Quem eu não gosto, eu não sigo. Eu não acompanho. Então, eu não lembro dessa pessoa, entendeu? Pergunta B. Cite o nome da Gêmea Amada, novela Mulheres de Aria, cuja irmã se chamava Ruth. Raquel. Puta que pariu! Ei! Não, eu nunca briguei. Olha a pegadinha, Brasil! Ah, imagina, Raquel. As pessoas brigaram. Nossa, é verdade. Olha a genialidade da sentença. Só para você ver, eu juro... Eu não lembrava disso. Teve um mal-estar, obviamente. Mas as pessoas se fantasiaram muito mais do que o que foi mesmo. Coisas que acontecem na vida de todo mundo. Um cara ficava com uma menina que eu não era amiga. A gente se apaixonou. Ele terminou com ela e a gente ficou junto. Mas a história é muito simples, né? Mas não tem graça. E aí, criou-se toda uma coisa. Óbvio que na época acho que ela ficou chateada, mas a gente não era amiga. Inclusive, acho que a gente se dá muito melhor hoje do que antes. A gente nunca brigou. O que saiu na mídia foi o que as pessoas falaram. A gente deu uma declaração ou outra. Mas, assim, acho que o que aconteceu com a gente acontece com a maioria das pessoas. Não foi uma treta pessoal, assim. A gente não era amiga e uma sacaneou a outra. Foi uma coisa triste que aconteceu, porque alguém sempre sai um pouco machucado. Mas, graças a Deus, está todo mundo recuperado disso. A vida é assim. Você percebe a genialidade? Cara, eu não tinha lembrado disso. E eu nem ia falar porque... Não foi uma treta nossa. Foi uma coisa da mídia. Olha como esse programa tem bom gosto. Você é muito sacana, viu? Essa foi bem sacana. Não, não, não. Ai, eu fiz uma pergunta sobre novela, que me interessa a novela. Tá parecendo esses haters aí que quer criar intriga. Não, eu gosto muito de novela. Mulheres Apaixonadas era uma novela muito maravilhosa. Nossa, e eu ainda respondo de verdade, Raquel. Ai, depois que eu fiz... Ah, liguei. O que você queria dizer, gente? Corta que está todo mundo feliz. Hoje a vida é essa. A gente aprende com os eus, com as coisas que acontecem na vida. Acho que todo mundo aprendeu. Paz e amor para vocês e bota isso aí. Não edita isso, ok? Todo mundo dá paz. Não tem treta nenhuma. É paz, é todo mundo dá paz. Não tem treta nenhuma, tá, gente? Que famosa você já pegou? Fernanda Vasconcelos, que foi uma delícia. Mônica Iosi. Luísa Posse. Porra! É a Lucilene Caetano. Não, para. Você está zoando. Jura, Lucilene Caetano. Gente, mas você já pegou... E a Mayara Lepre, eu dei uns beijinhos. A Catiúcia Canoro também deu uns beijinhos, mas nada mais. Quem foi a melhor dessas que rolou mais química? Fernanda Vasconcelos. Quem foi a pior que o beijurro não bateu? Catiúcia Canoro, porque fumava. Isso é muito. Fumava, fumava muito. Não gosto de cigarro. Quem você quer pegar que você não pegou ainda? Sem ser eu. Beca Pires. Beca Pires, por favor. Quem é Beca Pires? Quem só te deu um fora que você queria pegar e não pegou? Jack Cury. Queria muito. Me deu mole um dia. Eu estava resfriado. Estou meio doento e vou embora porque não estou me sentindo bem na festa. Ela fez, ah, que pena. Queria tanto ficar um pouco mais conversando com você. Aí fui embora. Vem vários crocs na banda do CQC. Seu cabaço, seu merda. Já que queria te pegar. Aí cheguei de novo. Uma festa seguinte, um ano depois. Eu falei, e aí, Jack? Qual que é? Ela falou, não, estou namorando. Teve sua chance. Fiquei muito chateado. Foi bem cabaço. Enfim, Jack, não sei se ela está namorando. Manda mais. É o que eu quero responder com isso. É, calma. É vingança da Puglia. Alguém que você já trouxe aqui que você se arrependeu, que você não curtiu assim. Dani Russo não rendeu nada aqui para mim. Eu achava muito que ia ser legal o vídeo da Renda. Você viu que ela não falou muito? Ela não foi legal? Não, não tinha nada a dizer, tadinha. Ela ficou travada. Ela é muito menina. Ela ficou assustada comigo aqui. Ficou... Teve alguma coisa que você não fala? Que você... O que... Teve alguma pergunta alguma vez na vida que te deixou sem graça mesmo? Porque estava difícil. Milhaques. O que te deixa sem graça para responder? Porque eu não estou mais na mídia. Mas você está aqui. Lave treta aí, bombado. Lave treta não é bombado. Coisas que me fazem mal, assim, quando me comparam com o sucesso do Danilo Gentili, com o sucesso da Mônica Iosi, com o sucesso do Marco Lucchi, que agora está nos produtores. Despeito. Isso é uma coisa que me faz muito mal. Você fica mal. Porque a gente é de uma mesma geração, e uns cresceram, alçaram o voo, e outros estão aqui. Por que você acha que isso aconteceu? Talento.